Música Internautas do Alistair Batalha do Indipção e do UOL Gente, eu vou me abaixar aqui Ela é lindíssima Tá aqui no Prêmio Jovem Brasileiro 2018 Concorrendo a qual categoria, Lorena? É... Prêmio Melhor Novela Gente, que saudade da carinha de anjo Você tem saudade da Lucero? Fala pra gente Eu tô com muita saudade da Lucero Você fala com ela? De vez em quando, manda um zap? Sim, manda um zap, zap, zap A mamãe da ficção, né? Você tem saudade das gravações, da Karim Rios? Eu tenho muita saudade de todo mundo das gravações Que pra mim foi muito legal Eu realizei meu sonho, que era ser atriz E eu gostei muito Foi uma experiência, entanto, pra mim Eu aprendi várias coisas, conheci várias pessoas E foi muito legal Lorena, você canta muito bem também A gente quer saber se você vai continuar na carreira musical Como é que você vai fazer aí? Você quer lançar um CD? Bom, já tenho meu CD É... Eu gosto de cantar E dia 20 e 21 de outubro Eu vou lançar meu show E onde vai ser, Lorena? Vai ser lá em Campinas Convida os nossos internautas pra ir em Campinas, então Conferir seu show Eu quero convidar vocês Que vai ser muito legal E pra quem é apaixonado em unicórnio Vai ter um unicórnio de verdade lá Colorido? Sim Lorena, quer fazer mais novela infantil? Você quer fazer... Qual o sonho aí de interpretar um personagem diferente na sua carreira? Bom, eu gosto muito de ser atriz, né? Eu gosto de ser atriz E eu quero fazer mais novelas Pode ser na SBT, na Globo, na Record Pode ser em qualquer lugar Lorena, boa sorte pra você Que você conquiste esse troféu Então, gente, vamos torcer pra Lorena conquistar esse troféu aqui no Prêmio Jovem Brasileiro Sucesso pra você, Lorena Obrigada pra vocês também Dá um beijo no tio, então Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho